Quer ganhar um Minecraft original sem pagar nada, sem clickbait, sem ladainha, sem pilantragem? Então acesse o primeiro link da descrição, lá você vai aprender a ganhar um Minecraft totalmente original E basicamente é isso, espero vocês lá Salve galera, beleza? Aqui é o SouFakeBom No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês jeitos de você não tirar PVP Então já vai deixando o like aí porque o vídeo de hoje é bem diferente Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, primeiro link da descrição aí Caso você queira ganhar um minezinho original direto da Mojang, bem gostosinho Passa aí no link da descrição, além disso também tem capa do Upify e várias outras coisas que vocês podem pegar lá Totalmente de graça, pra Saiba e Comer é só acessar o primeiro link da descrição E lembrando aqui que eu tô com novos canais né mano O link de todos os canais vão estar também aí na descrição Dá uma passada aí se você gosta de Fortnite, Roblox ou até mesmo de Minecraft Eu criei um segundo canal pra Minecraft Então dá uma passada porque lá eu vou postar algumas lives completas E vou postar alguns vídeos que eu acho que não ficam tão legais aqui nesse canal principal, beleza? Então basicamente é isso, agora vamos pro vídeo de como não jogar PVP Bom galera, como eu falei o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente E antes da gente ir aí pras partidas de como não jogar PVP Eu quero pedir pra vocês comentarem jeitos de você não tirar PVP No vídeo de hoje eu vou estar fazendo alguns desafios que muitos de vocês me pedem Como por exemplo ganhar só com a mão, ganhar sem dar nenhum hit E vários outros jeitos aí que eu não lembro agora, mas eu anotei no celular pra eu lembrar Enfim, basicamente eu preciso dos comentários pra eu continuar essa sériezinha aqui Se vocês comentarem bastante e derem umas ideias legais Vai virar uma série maneiras de você não tirar PVP Então comenta aí, deixa o like E agora bora pras partidas que eu vou ensinar pra vocês como não se joga PVP Beleza, o primeiro modo pra você não jogar PVP Todo mundo sabe qual que é o necessário aí pra jogar um PVP Uma espada, né, uma armadura e um mouse, né, velho Então vamos começar fazendo o mais estranho, eu acho O mais nada a ver, que é jogando sem armadura Adeus armadura, nossa, velho Ah, eu peguei um capacete Beleza, já tô totalmente pelado Ai, isso vai ser muito difícil, velho Ah, eu tô com capacete sem querer Não, não pode Eu tenho que tá totalmente peladinho Beleza, pronto, agora sim Agora, com capacete você pode tirar PVP Agora sem capacete? Não, 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 não Aí você já vai tá tirando PVP do modo errado É, quem falou sou eu, tá Professor, sou o fake Ah, o maior na arte do PVP E é isso aí, basicamente Joguei poção de speed Ah Meu Deus Tá tudo bem, tá tudo bem Sou feiquinho, continua bem vivinho Beleza Tá, ok, ok, ok Lembrando que a gente aqui aprende A como não jogar PVP Não Ah, velho Eu achei que eu ia matar Porque ele tava sem vida Bom, um outro jeito aí De você não tirar PVP Que eu acho que muitos de vocês Devem fazer Eu tô dando um tutorial aqui Uma aula pra vocês, tá De como se joga PVP Porque muitos de vocês me pedem Como joga PVP, não sei o que Aqui eu vou mostrar como você não joga PVP Agora a gente já pode usar armadura, né Vocês viram que realmente Não dá pra jogar PVP sem armadura Você precisa estar No mínimo armadurado Mas Eu acho que vocês Ahn Ainda tão fazendo errado, velho Porque agora eu vou tentar jogar Cego Cadê Cadê os caras? Eu não tô escutando mais nada O que aconteceu? Eu caí? Ah, eu morri já Na minha cabeça tinha ficado bem melhor Essa parte Tá, enfim A gente já viu que de olho fechado Também não funciona Então a gente vai tentar um desafio Mais Hardcore Ainda Eu vou virar as minhas mãos Agora eu estou com as mãos Trocadas E assim é um outro jeito De você Não jogar PVP Porque você demora muito Pra pegar tudo Ai, é pro outro lado O que que eu tô fazendo? Ai, o botão esquerdo É o botão direito Ai Ah não, velho Eu tô apertando o caps lock Eu tô deixando A letra grande Beleza Beleza Não Não Sem matar Não, sem matar Sem matar Quem matar é mancada Quem matar é mancada Beleza 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 Agora Agora é hora Beleza Beleza Ai Ai, o cara me acertou Sai Sai maldito Sai maldito Não Com a mão invertida É muito difícil Ai Ai Não consigo girar Não 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 Ah, velho Não dá pra girar Com a mão invertida Bom, comprovado aí Que não tem como Jogar com a mão invertida Também Não pode fazer assim Tem que usar As duas mãos certinhas E um outro jeito Que você Não pode tirar PVP É fazendo o seguinte, velho É pulando Direto da ponte Direto da sua ilha Não dá pra jogar PVP Vocês vão ver aí Que não funcionou também É um outro jeito Que você não pode jogar PVP, tá Bom, eu tô agora Com uma outra Um outro jeito aqui Que você não pode jogar PVP Ah, vou provar aqui Que não dá, tá É, basicamente É um PVP com lava Então vocês vão ver aí Que não tem como Jogar um PVP de lava, velho Basicamente E eu vou provar O meu ponto aqui pra vocês Agora Nesse exato momento Eu vou estar provando aqui Beleza Beleza Ai, ai Beleza, beleza Tá suave Tô suave por enquanto Já tô chegando no meio, hein, mano Ih Acho que dá pra jogar PVP de lava sim, hein, galera Eu acho que eu tô enganado, hein Ih, rapaz Já pegaram tudo Já pegaram tudo Putz, não tinha um nada Nesse meio, velho Esse meio tava uma birosca Não veio absolutamente nada, cara Não veio nada nesse meio, meu Que que é isso? Que que é isso? Tá, beleza 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 Não Não Ai, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra jogar PVP com lava Não Ah, velho Não dá pra jogar PVP com lava também Tá testado Bom, galera Um outro jeito aí Que muitos de vocês estão errando aí É tirar PVP no duplo F5, velho Eu vejo muitas pessoas Tentando jogar PVP de duplo F5 E não dá, tá? É Putz, eu esqueci de trocar o kit Meu Deus Eu vou ter mais um desafio Que é jogar com esse kit estranho aqui de lava Enfim Beleza, beleza Beleza Põe aqui no chão O que aconteceu? Meu Deus Beleza Ah, cara Eu caí no buraco direto Tá, a gente já viu que não dá Mas eu vou tentar de novo Porque eu acredito no meu potencial E outro Eu tava sem meu kit Pronto Agora eu vou mostrar que realmente não dá Aquela ali quase deu Foi por muito pouco Pena que eu caí Senão eu teria ganhado aquela partida Tá, só pra avisar que eu Eu ganharia aquela partida, hein Vocês não duvidam de mim, hein Beleza, beleza Ó, 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 ó Vocês vão ver que não tem como, velho Nem que eu queira Nem que eu Faça muito combo Pera Eu joguei enderpeel Ah, com o que que aconteceu? Não dá pra jogar Não dá, não dá Não dá também Está comprovado E beleza, galera Vamos pra próxima, então Vou mostrar aqui pra vocês Outra maneira que você não Pode tirar pvp Uma maneira que você não deve tirar pvp E vamos lá, então Basicamente Eu sou uma pessoa agora da paz Eu não vou mais Atacar meus inimigos Vou utilizar apenas Das minhas habilidades De conversa E molejo Que eu tenho muitas habilidades De molejo Beleza, a gente já vai ali Pra uma ilha Pronto, agora ninguém Nem sabe quem que é a gente Fechou Beleza Beleza Lembrando que a gente É totalmente agora Do, 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 da paz A gente não vai atacar ninguém Ai meu Deus Ai meu Deus Ô amigo, você pode cair Por favor Ô cara Isso Mais pra frente Só cair Ele tá chitado Ai meu Deus Meu Deus Eu fui me arrependido De ter batido no cara Meu Deus Olha ali velho Ele fez uma mega ponte Em dois segundos Olha lá o cara Tá chitadão O cara tá chitadão Também não dá pra jogar pvp Contra hackers Esqueci de avisar esse Mas infelizmente Esse também não tem como Beleza Nossa senhora Nossa senhora Eu vou ter que pegar minha espada Eu não vou aguentar Ser um homem da lei Amigo Amigo Cai Cai Vou pedir pro cara cair Por favor não Pera amigo Cai aí Deixa eu ganhar na moral Ah Ah Essa dá Dá pra você ganhar Sem dar um hit em ninguém Uhuh Tá por essa eu não esperava Nem um pouco Eu não achei que ia dar certo isso Mas funcionou De algum jeito Então Foi um pouco de clickbait agora Desculpem Tá Esse modo Eu errei Tem como ganhar assim Sem bater nas pessoas É só pedir Que eles caem É só perguntar Se eles podem cair Bom galera Outra coisa aí Que vocês não Podem fazer Pra tirar pvp Você não consegue Tirar pvp Dessa forma Eu já vou mostrar pra vocês Eu só tenho que esperar Alguém vir pra cima Né véi Pra gente poder Deutilizar Das nossas táticas Deixa eu pegar essa espada Mas eu não vou usar Porque Com espada e armadura Dá pra tirar pvp E esse vídeo é como Não tirar pvp E basicamente é o seguinte Eu vou tentar Vim aqui pra mostrar pra vocês Ó Ui Não não O cara foi pra lá Vem 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 É pvp na carne Maluco É pvp na carne Vai tomar Toma Toma um bife na cara Toma um bife na cara Não Ai Corre do maluco Ei Corre Corre Sai Larga meu bife Larga meu bife Vem Vem que eu te bato com meu bife Vem que eu vou te bater com meu bife Olha 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 que eu bato Olha que eu vou te dar uma surra de bife Nossa eu vou bater muito com o bife na cara desse cara Pra que dar a vida? Porque Minha vida É o Minecraft Pronto Deixei o cara agora em choque Agora ele não sabe o que responder né Faz Responde agora aí Você não vai ganhar Vou sim Tenho Uma Carne Eu tô morrendo Sai Não 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 Ah O cara me chamou de L Por que os caras são tão bravos? Meu Deus É só um jogo Oxi Não entendo esses caras que são muito bravos Que isso cara É só um jogo quadrado Não precisa ficar bravo não Enfim Vamos para o último jeito Que você não pode tirar pvp Esse é bem sério Você não pode tirar pvp Do jeito que eu vou te mostrar agora Para esse jeito aqui Você até pode pegar armadura e tudo mais Mas ainda assim você não vai conseguir tirar pvp Tá bom galera Então velho Muito cuidado aí na hora de tentar Porque como eu já estou dizendo aqui Nada aqui é uma piadinha Nada aqui é uma zoeirinha Aqui a gente está trabalhando sério Fazendo um vídeo sério Sobre como não tirar pvp Então vou mostrar aqui para vocês Basicamente velho Você não pode tirar pvp Desconectando do servidor Enfim é isso Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí embaixo Tamo junto Valeu Mandem ideias aí no comentário Quero ler os comentários de vocês Espero que tenham mais ideias Bem maneiras Deixa o likezão aí Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Passa nos meus outros canais Segue nas redes sociais E passa lá na minha live Fechou? Vem ganhar um Minecraft original Vem, 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 pode vir Pode vir Então é isso É nóis E falou Espero que vocês tenham aprendido Tem? Tudo bem?